Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central. Quem fala com vocês é o Lion, e hoje eu trago pra vocês as novidades de Fortnite Battle Royale. Olha só galera, foi ontem mesmo que tivemos uma nova atualização chegando no game, que foi a atualização 5.4, né? Essa atualização trouxe um novo modo de jogo, trouxe novas skins, e tudo isso a gente já cobriu em outros vídeos aqui da Central. Então se você perdeu, dá uma checada nos outros vídeos do canal mais recentes, que você vai ficar de olho nas últimas novidades do Fortnite que a gente já cobriu. Mas agora eu vou contar pra vocês de novidades de alguns arquivos dentro do game, que chegaram com essa atualização, que estão aí indicando novidades, que como eu já falei, como está aí no título, são skins de armas, galera. Vou falar disso agora. Então antes já deixa aquele like, já se inscreve se você ainda não fez, e clica no sininho de notificações aqui do canal, pra não perder as últimas novidades do Fortnite, beleza? Pois bem galera, como eu falei com essa atualização, são dataminers, já foram checar os arquivos, né? Dataminers são basicamente pessoas que ficam mexendo entre os arquivos do jogo, ficam analisando os dados pra descobrir novidades. E eles descobriram, tá certo? Que existem algumas pastas, alguns pacotes, né? Que chegaram com essa atualização, que estão indicando novas skins de armas, galera. Sim, aqui na imagem você consegue ali ver, né? Temos as pastas, itens, dentro da pasta itens. Temos munição, desafios, consumíveis, e temos lá cosméticos. E no cosméticos a gente já tem aquilo que a gente conhece. A gente tem mochilas, a gente tem ônibus de batalha, personagens, temos danças, temos marcadores de mapa, e olha só que legal galera, tem ali embaixo weapon skins, skins pra armas. Mas, galera, pensa nas novidades. Tipo, olha, a gente já teve essa novidade chegando no PUBG, e esse que é um outro Battle Royale também de peso, e ele chegou recentemente no PUBG nas últimas atualizações, permitindo que você pudesse aplicar skins pras suas armas prediletas. Então acho que não seria loucura pensar que a Epic tá fazendo essa pasta aí nos arquivos do jogo pra não ser algo à toa. Provavelmente eles estão desenvolvendo, sim, skins pras suas armas prediletas, e provavelmente você vai poder comprar elas também com o V-Bank. Que pensa você poder ter aquela Scarlight com um visual maneiro, aquela sniper com um visual diferenciado. Cara, com certeza, isso aí vai ser uma mudança bem legal que vai estar chegando aí, a gente só não sabe quando que vai chegar. Olha, não é só as armas que vão ter essa opção aí de cosméticos em breve se tudo der certo. Em cima de weapon skins, a gente consegue ver ali, ó, Vehicle Decorations. Sim, decorações pra veículo, galera. Será que a gente tá pensando aí justamente em skins pro seu carro? Já pensou? Você vai lá, utiliza aquele carrinho de golfe que chegou nessa season, e você pode aplicar uma cor, pode aplicar uma roda diferente, pode colocar alguma coisa a mais no capô. O que será que vai dar pra fazer com esses veículos? Eu já fico curioso, quero saber a opinião de vocês em relação a isso. E pra fechar em relação a essa notícia, a gente também vê ali em cima de sprays, a gente tem ali a pasta Pets, galera. Pets, exatamente isso. Eu te pergunto, o que seria Pets, né? Se a gente parar pra pensar, Pets, né? Pelo conhecimento padrão, né? Pelo conhecimento público. Pets seriam basicamente os nossos bichinhos, né? Seria um bichinho que te acompanha pra lá e pra cá. Isso já acontece, por exemplo, em games como World of Warcraft, a gente já viu isso em outros games de mundo aberto. Mas, cara, já parou pra pensar você ter um Pet te acompanhando onde você vai no Fortnite Battle Royale? Cara, ia ser doideira, né? Eu nem consigo imaginar como isso ia rolar. Mas também não acho que seria impossível. Então, pensa, você tá andando por aí com um cachorro, você tá andando aí com um gato, tá andando aí com, sei lá, algum dos bichos do Salve o Mundo do seu lado. Cara, ia ser bem interessante. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a esta notícia, beleza? Fora isso, a gente também tem dois novos itens chegando no jogo que ainda não foram anunciados justamente pela Epic Games, mas que eles já estão nos arquivos do jogo. A primeira é a Granada de Arena de Espinhos. Então, a gente tem essa imagem aí, ela tá nos arquivos do jogo, e a descrição do item diz Jogue para criar a sua própria arena de armadilhas de espinhos com lançadores. Então, basicamente, isso aqui vai ser como se fosse o Fortátil, tá certo? Seria uma granada que você arremessa, ela vai criar uma sala, vai criar uma torre, uma arena grande que vai estar lotada de armadilhas de espinhos e também de armadilhas lançadoras, aqueles pisos que lançam você numa direção. Então, cara, bem bizarro. Já pensou você lançar isso no seu inimigo e matar ele só com uma única granada? É ser loucura. E fora isso, a gente também tem o novo item consumível, que é o balão, tá certo? A gente tem ali balões, e a descrição se diz rapidamente balões para te ajudar a não cair direto no chão ou alcançar novas alturas. Então, esse seria basicamente um item que você poderia estar utilizando para encher um balão sobre você, e você não cairia imediatamente, você pode estar caindo da altura que for, você não vai levar o dano, você vai começar a cair lentamente, ou você também poderia utilizar isso para começar a subir no mapa, chegar a algum local específico que você quer, e depois ele ia estourar. Cara, a gente não sabe quando eles vão estar chegando, mas olha, eles já estão nos arquivos do jogo, só falta a época de anunciar e lançar oficialmente no Battle Royale. Então, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses dois novos itens, e também sobre esse vazamento de skins de armas e skins de veículos e pets. Deixe sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham, como que isso ia funcionar no game. Deixe a sua opinião aí embaixo para a gente debater. Beleza? Enfim, galera, essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Quem falou com vocês foi o Lion. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.